Acervonews.net Vontade é muita, coragem é boca Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Mas o Eitor Costa, você só encontra uma vez Minha 23, ela já tá na balada A zero hora, ela já zerou duas garrafas Tiraram a cor da sua boca, tô querendo tirar a sua roupa O seu azar, vontade é muito e a coragem é boca Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Acerros.net Acerros.net Chegando do Maranhão com o gado Sabado o pau quebrou, hoje nós bota apegado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Cheirão na brasa e a carne subiu o cheiro Tem velho e tem novo, dançando bem coladinho Nós tomando cano e tira gosto contra o cinto Farrar na cidade é bom, praia pra água de balada Vaquejada é vaquejada Galera do interior é diferenciada Mas a queixada é vaquejada Farrar na cidade é bom, praia pra água de balada Mas a queixada é vaquejada Galera do interior é diferenciada Mas a queixada é vaquejada Mais um caminhão chegando do Maranhão com o gado Sabado o pau quebrou, é o HC pegado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Cheirão na brasa e a carne subiu o cheiro Tem velho e tem novo, dançando bem coladinho Mas tomando cano e tira gosto contra o cinto Farrar na cidade é bom, praia pra água de balada Mas a queixada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas a queixada é vaquejada Farrar na cidade é pura, praia pra água de balada Mas a queixada é vaquejada Galera do interior é vaquejada É o HC Aô, morena, eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto da Hilux SW Dentro do carro Prometo de você jamais separo Olha eu de novo com a morena É, é desse jeito que nós dois combina Eu gosto de bebê, ela também Gosto de paredão, ela também Gosto do HC, ela também É eu e ela e mais ninguém Aô, morena, eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto da garupa do cavalo Dentro do carro Prometo de você jamais separo Aô, morena, eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto da Hilux SW Dentro do carro Prometo de você jamais separo É, olha eu de novo com a morena É, é desse jeito que a gente combina Gosto de tomar um, ela também Gosto de paredão, ela também Gosto de HC, ela também É eu e ela e mais ninguém Aô, morena, eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto da garupa do cavalo Dentro do carro Prometo de você jamais separo Aô, morena, eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto da Hilux SW Dentro do carro Dentro do carro Prometo de você jamais separo Tá batendo o paredão Essa música aqui eu quero dedicar pra todas as mulheres empoderadas Que curtem o HC É nóis Mulher, tu me deixa fraco Em cada curva sua eu viajo Ainda bem que cê me escolheu Não é por nada não, mas eu sou todo seu Meu coração é viciado no teu cheiro Seu beijo tem gosto Te quero mais Cê não é gênia, mas realiza os meus desejos Eu piro em tudo que cê faz Ô, mulher, cê é outro nível Cheirosa, amarrenta, gostosa Tão linda, é empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa Ô, mulher, cê é outro nível Cheirosa, amarrenta, gostosa Tão linda, é empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa Minha filha, eu quero você pra amar o resto da minha vida É o HC Vem Morena, tu me deixa fraco Em cada curva sua eu viajo Ainda bem que cê me escolheu Não é por nada não, mas eu sou todo seu Meu coração é viciado no teu cheiro Seu beijo tem gosto Te quero mais Cê não é gênia, mas realiza os meus desejos Eu piro em tudo que cê faz Ô, mulher, cê é outro nível Cheirosa, amarrenta, gostosa Tão linda, é empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa Ô, mulher, cê é outro nível Cheirosa, amarrenta, gostosa Tão linda, é empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa Sendo, costa, apaixonando seu coração Pode anotar que um dia eu vou deixar de ser solteiro, covarde Eu vou dar a volta por cima Sendo, costa, apaixonando seu coração Uma boca beijando outras bocas na cidade A outra ainda tá falando de saudade Só uma não passou de fase Um corpo já tá tirando a roupa em outro quarto Enquanto o outro ainda nem tentou um novo abraço Nem deu o primeiro passo Tô aqui, parado, vendo a sua vida seguir Quando eu reagir vai doer em você Anota aí que eu vou deixar de ser Esse solteiro, covarde Vou tomar coragem Te beijar outra boca Sem me arrepender Anota aí que eu vou deixar de ser Esse solteiro, covarde Vou tomar coragem Te beijar outra boca Sem me arrepender Anota aí que eu vou deixar de ser Repetor e vovô Tô aqui, parado, vendo a sua vida seguir Quando eu reagir vai doer em você Anota aí que eu vou deixar de ser Esse solteiro, covarde Vou tomar coragem Te beijar outra boca Sem me arrepender Anota aí que eu vou deixar de ser Esse solteiro, covarde Vou tomar coragem Te beijar outra boca Sem me arrepender Anota aí que eu vou deixar de ser Minha filha Você pode ficar com quem você quiser Mas a sua melhor versão sempre vai tá com o HC E é nóis Estoura, meu filho E hoje me disseram que cê beija bem Eu sei Ontem à noite eu quem te beijei Falaram bem Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume foi eu quem te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ô amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ô amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ô amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ô amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Ô amigo Ô amigo Ô amigo Música Janta cancelado, aliança da lixeira Um ameaçando o outro, jurando meter o louco pela cidade inteira Só que ninguém sai, ninguém bebe, ninguém solta a boca na rua Nunca vi solteiro, evita loucura A gente terminou Teve dedo na cara, mas ainda tem amor Isso que é foda A gente tá solteiro, mas ainda namora A gente terminou Teve dedo na cara, mas ainda tem amor Isso que é foda A gente tá solteiro, mas ainda namora Só que ninguém sai, ninguém bebe, ninguém solta a boca na rua Nunca vi solteiro, evita loucura A gente terminou Teve dedo na cara, mas ainda tem amor Isso que é foda A gente tá solteiro, mas ainda namora A gente terminou Teve dedo na cara, mas ainda tem amor Isso que é foda A gente tá solteiro, mas ainda namora Mas ainda namora Mas ainda namora É que se eu ver você com outra pessoa Sua boca beijando outra boca Fim e no saco, seu filho Certo, não gosta, vai chorar seu coração Não precisava ir tão longe Na minha cara bota outro homem Eu sei que terminou, mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai 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 eu bebo todas, ai Se eu ver você com outra pessoa Sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai 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 eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra Não precisava ir tão longe Na minha cara beijar outro homem Eu sei que terminou, pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai 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 eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa Sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai 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 vai É que se eu ver você com outra pessoa Sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai Ai eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa Sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai Ai eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra Henrique na viola Isso aqui não é uma música não, meu filho Isso aqui é um tiro Pra tomar a cachaça Do que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Do que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no ícê e aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar que não tem volta Vai sobrar o saço nessa cama Vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Não consegue esquecer Quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Você vai acordar Vai sentir por dentro tão vazia Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Sobrar o saço nessa cama Vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Como aquele sujeito Alô, minha amiga Renata Santos Que canção, meu amor Essa aqui é pra tomar cachaça A gente fez amor pela última vez E nem percebeu Puxa, minha amiga Renata Santos Que aquele beijo era do fim Era o beijo O adeus É que o abraço tava mais quente O calor assim entra a gente O olhar tava tão seduzente O amor gostoso entre a gente Agora tem que entender A gente tá se decidindo Sem perceber E a gente fez amor Como a primeira vez E a gente nem pensou Que era a última vez E a gente só se amou Se amou e nada mais Se eu soubesse que ia acabar como acabou Eu tinha amado mais Eu tinha amado mais Vamos tomar uma, meu filho É o HC É que o abraço tava mais quente O amor assim entra a gente O amor assim entra a gente O olhar tava tão seduzente O calor gostoso entre a gente Agora tem que entender O amor assim A gente tá se decidindo Sem perceber Eu tinha amado mais quente Joga baixinho a dez E a gente fez amor Como a primeira vez E a gente nem pensou que era a última vez A gente só se amou, se amou e nada mais Se eu soubesse que acabar como acabou Eu tinha amado mais E a gente fez amor como a primeira vez E a gente nem pensou que era a última vez A gente só se amou, se amou e nada mais Se eu soubesse que acabar como acabou Eu tinha amado mais Eu tinha amado mais Oh, música meu filho A tua cachaça É o HC Vem Vem A tua voz me passa a incerteza Tu tem certeza que quer ir embora Se for já sabe que não tem mais outra Dessa vez Qual será a desculpa e sarrapada que cê vai usar Dessa vez Fica logo ciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade eu não vou recair Meu recomeço é sua partida Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade eu não vou recair Meu recomeço é sua partida Dessa vez Qual será a desculpa e sarrapada que cê vai usar Dessa vez Fica logo ciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade eu não vou recair Meu recomeço é sua partida Sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar da minha vida Se der saudade eu não vou recair Meu recomeço é sua partida Oh, oh, oh A fumaça acaba com o meu pulmão A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga meus olhos E mesmo assim sobrevivo Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos Bocas mal beijadas Noites mal dormidas Cê sabe o motivo A razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando O que fez comigo Como tem coragem de falar Que eu tô vivendo Errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos Bocas mal beijadas Noites mal dormidas Cê sabe o motivo Cê sabe o motivo A razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando Se eles estão salvando O que fez comigo Como tem coragem de falar Que eu tô vivendo Errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios É o HC O que ninguém sabe Ninguém estraga Certo ou costa apaixonando seu coração Foge comigo Roubou meu olhar Minha atenção Depois de um esbarrão Mas desculpa Foi nada não Virou conversa Esbarrão Nós dois nessa festa Minha boca querendo borrar o seu batom Minha mente mandou avisar Que se o seu beijo virar vício Vai ser foda Vou querer todo dia uma dose disso Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E namorar sem roupa Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Virou conversa Esbarrão Nós dois nessa festa Minha boca querendo borrar o seu batom Minha mente mandou avisar Que se o seu beijo virar vício Vai ser foda Vou querer todo dia uma foda disso Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E namorar sem roupa Não pergunta nada pra mim não pô Ainda tá tudo muito novo Certo ou gosta A qualidade dos seus paredões Vá 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 Se falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam Cês são amigos de quem? Não toque Não toque nesse assunto chato por favor O nome dela O nome dela é proibido Aonde eu tô Que acabou o namoro Não acabou o amor Que acabou o namoro Não acabou o amor AscentoMilus.net 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 Não me interessa se ela tá indo em festa Bebendo uma beça Beijando a beça Cês sabem que eu gosto E falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam Cês são amigos de quem? Não toque nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido, aonde eu tô Que acabou o namoro, não acabou, amor Que acabou o namoro, não acabou, amor Não toque nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido, aonde eu tô Que acabou o namoro, não acabou, amor Certo, costa, apaixonante seu coração Se liga só, vá Quando o meu emo, a abelha sempre volta Olha você me ligando, passando mensagens Se não ligasse, eu iria ligar Mas isso serei a tua reação A verdade é que a noite passada ficou tatuada no meu coração E você fez de um jeito gostoso O teu cheiro ficou em meu corpo, em minha boca O meu rosto, o gosto do mel Do cheiro da rosa Ai, ai, ai A tuas mãos tocando em meu corpo inteiro Os teus dedos adentrando em meu cabelo Ai, 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 ai Pensei que cê fosse embora Eu não tive gás fosta Mas quando o mel é boa, a abelha sempre volta Ah, 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 que que é isso menina Você veio do céu E o nosso romance vai Além de um quarto de motel Tava aí cerando Um sinal Uma mensagem E uma resposta Gostar Mas quando o mel é bom Quando o mel é bom E quando o mel é bom Gine no sax, seu filho Gine no sax, seu filho Ai, 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 ai Pensei que cê fosse embora Eu não tive resposta Mas quando o mel é bom Mas quando o mel é bom A abelha sempre volta Gostar Oh, 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 oh Que isso menina Você veio do céu E o nosso romance vai Além de um quarto de motel Tava aí cerando Tava aí cerando Um sinal Uma mensagem E uma resposta Mas quando o mel é bom Quando o mel é bom Quando o mel é bom A abelha sempre volta Ela fala que não me ama Mas quem faz gostoso Sempre deixa boas lembranças Céu HC e a Maria Clara Acento News.net Pra todo mundo Cê fala Que eu sou passado Mas quando tá sem roupa No meu quarto É o contrário Diz pras amigas Que eu Fui o seu maior erro Mas não fala isso Mas não fala isso Com a língua No meu beijo Eu quero me postar Sua só tô chorando Pedindo pra voltar Dizendo a gaça Eu te amo Dizendo a gaça Eu te amo Dizendo a gaça Eu te amo Toda madrugada Pra bater no parirão Eu te amo Dizendo a gaça Dizendo a gaça Dizendo a gaça Sempre pergunta Mainly... TYVAI E oigent Que eu Se eu Tô Com um novo amor Tô bloqueado Mas não esquecido Sempre pergunta De mim Pros amigos Como É Que Eu Tô Com um novo amor Você não combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Sai até beija, mas não me supera Você não combina com essa galera Pode até tentar de tudo, mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com um novo amor Você não combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Essa é a Seresta do HC 6.0 Pra tomar cachaça Vai Ontem saímos de novo Você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi pra alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois biches Que nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Só fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beijar de língua E a gente só briga Briga, 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 briga A qualidade dos seus paredões É o HC Vem Assim, dois, quanto mais Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi pra alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois biches Que nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Só fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beijar de língua E a gente só briga Briga, briga Joga baixinho a dez Vai Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Só fica mais claro Todo casal Todo casal Beijo, bebe junto Tem assunto Tá feliz Beijar de língua E a gente só briga Briga, briga, briga Briga, briga Pra mim já deu Tô vendo todo mundo Feliz Menos eu Eu rezo pra você achar o amor da tua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja o amor da tua vida Que ele seja homem pode te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo mais Eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Saber ir embora Também é Prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara Tomara Que ele te leve Pra viajar Lá pra Torre Eiffel De você Sonhou noiva Que faça amor Contigo no banco De trás do carro Eu vou Te leve Pra jantar Naquele restaurante Caro Bota pro jogo Meu filho Sentou Costa Apaixonando Seu coração Assunto Assunto Meus Ponto Met Eu te amo Mas Eu sei Que a gente Não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não Estando perto Saber ir Embora Também é Prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra Torre Eiffel, onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco De trás do carro, te leve pra jantar Naquele restaurante caro Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra Torre Eiffel, onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco De trás do carro, te leve pra jantar Naquele restaurante caro Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que tudo seria bem melhor Com o HC Acervo News.net E para de mentir olhando na minha cara Deixar de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a cabisbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado fui eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um povo e não te assumir? As verdades correrão pra bem longe de mim Nós dois de amigos Viramos inimigos Inevitavelmente Não vivem para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixar de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a cabisbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor E fim Vem Cabeças nos pés e os pés no chão Quando te vejo eu sinto no peito tua intenção Tô defendendo os meus, fazendo acontecer Acredita em Deus, esse é meu jeito de viver Tantas coisas aconteceram em tão pouco tempo, baby Tantas confirmações tivemos esses meses Minha planta vira o sabelar no rastro e com tabaco Conta as histórias no carro Nós sabe viver Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor Livre Pra tomar cachaça Puxa 10 A qualidade dos seus paredões É o HC Vem Alô Meu parceiro Johnny Estúdio Evans Goladão Poeta O Costa Estouro E pode me contar quais são seus medos, sonhos, feitiches, desejos Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo, teu beijo Podemos fazer milhões de planos, meu amor Mas isso deixa pra depois Vem que daria um filme, um romance, talvez uma ficção Resultaria em tramas ou traumas Em falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter na mesma opinião Vai me tratar de comédia ou vilão Mantendo o suspense ou o que sente no seu coração Se eu te conheço bem Vai se manter na mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Mantendo o que sente ou o que sente no seu coração Oh 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 Legenda por Sônia Ruberti